Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, surgindo então aí mais uma rede social. Será que essa rede social vem aí pra impactar aí, concorrer aí com o Instagram, TikTok, essas outras redes sociais? B-real, tá? Ou bi-real, como pode ser chamado também, né? E na tradução de português, né? Ser real. Essa plataforma nova que chegou agora aqui promete mudar muitas coisas e mudar muito esse sistema e a forma que a gente utiliza a rede social. Agora eu vou mostrar pra você então como que ela funciona. Fica comigo aí até nesse finalzinho do vídeo. B-real é uma plataforma que chegou agora, plataforma nova. Por curiosidade, acabei conhecendo e percebendo e fui baixar pra saber um pouco mais sobre ela, tá? Antes de eu falar sobre um pouco mais dessa plataforma, essa plataforma não posso deixar de convidar você a se inscrever aqui no canal se você gosta de marketing digital e redes sociais também. Então, olha só, até porque, até renda extra, renda extra, programas, esses assuntos aqui a gente conversa muito aqui nesse canal. Então, se um desses assuntos aqui faz sentido pra você, você gosta, então não custa nada, clica ali embaixo, aqui no botão ali embaixo, vermelhinho, se inscrever. Não esquece também de ativar as notificações pra você não perder os vídeos, tá? Se não, o YouTube não notifica você que tem vídeo novo. Show, eu vou colocar pra gravar aqui na tela do celular e mostrar esse aplicativo novo pra que você depois também baixa, se você, claro, tiver interesse, pra conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô com o celular aí do lado e deixa eu explicar pra você. Eu tô usando o Android, então, pela loja da Play Store, é que eu vou procurar o aplicativo. Você vai na loja onde você procura pra baixar os aplicativos do seu aparelho, tá? Se for o iPhone, procura aí. Tá? Então, ó, vou lá na Play Store, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu já tenho ele baixado, cadê aqui? Real. Aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Esse daí, ó. Então, clica aqui, ou pra você vai aparecer pra baixar no meu, no caso, já baixei, já tá aqui. E eu não utilizei porque eu quis mostrar ele aqui do início pra vocês como é que ele é. De cara, já vou explicar como que é a ideia deste aplicativo, ó. A hora do B-Real é dois minutos para capturar o B-Real e ver o que seus amigos estão fazendo. Ou seja, vou já te explicar. O aplicativo, ele te dá dois minutos pra que você faça uma postagem nele, tá? A ideia, então, é, como ela já diz, é ser real. Então, é que o que acontece? Você tem dois minutos pra publicar, fazer uma postagem aí, do jeito que você está. Sem fazer efeitos na foto, sem colocar maquiagem, sem colocar nada. Você, do jeito que tá, você tem ali dois minutos, claro. Se você conseguir se ajeitar em dois minutos, é sem ir lá e usar Photoshop, sem usar nada. Você, a tua foto vai real. A tua foto vai ser bem real mesmo, na hora ali, tá? Outra coisa, um ponto que eu já percebi aqui no aplicativo, tá? Que se você não publicar fotos, se você não participar, não ficar divulgando alguma coisa, divulgando o que eu digo é publicando suas fotos e tal, interagindo no aplicativo. Quando você quiser visualizar imagens e fotos dos seus amigos, por exemplo, ele vai embaçar as fotos dos seus amigos. Não vai deixar você visualizar e vai te mandar uma mensagem ainda dizendo pra você que você deve também postar. Se você quiser ver as outras postagens. Olha só, então vamos seguir aqui. Uma notificação, tá? É isso que aparece aqui. Você tem dois minutos pra fazer postagem quando ele te avisa, tá? Então, assim, são fotos reais mesmo, como mostra aqui, né? São fotos que você, onde você tá, ele te avisa pra você fazer uma foto e publicar naquele momento mesmo do que você está fazendo. Tá? Ó, em dois minutos, capture e compartilhe, tá? Olha aqui, daí temos aqui, ó, as demonstrações, né? Todos os seus amigos postam exatamente ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, comente e tal, tudo mais, que aqui não tá aparecendo. Veia com. Então, lá, vamos clicar em iniciar. É isso que tá escrito aí, ó, sei lá. Vamos lá, iniciar. Então, aqui, vamos começar. Qual o seu nome? Vou colocar meu nome, então, aqui, né? No início já, vou colocar, mostrando aqui na prática pra vocês. Tá? Vamos lá, continuar. Olá, Osmarcola, qual o seu aniversário? Crie uma conta usando o seu número de telefone, aí, então, vamos lá. Bom, depois que você passou por essa etapa de colocar teu número de telefone, é claro, ele, óbvio, ele vai pedir pra você gerar, colocar o seu código ali, tá? Um código que foi enviado por SMS pra você, tá? Então, lembrando, seu, teu número tem que estar ativo pra que você receba seu SMS, tá? Às vezes, tem pessoas que, ah, não recebo o código, o código não vem, não funciona. Tem que ver se o teu celular, o teu chip tá ativo, tá habilitado, tá tudo certo, a conta aí. E você vai receber SMS com o código, aí você coloca lá, ativa. Próximo passo, então, em seguida, cria um nome de usuário. Vou colocar meu nome mesmo, né? O nome do usuário é que nem no Instagram. Você tem que deixar todo junto, ele em minúsculo e grudado. Então, continuar. Ó, acha, acha seus amigos, tá? Onde ele pede pra compartilhar, claro, permitir, pra me encontrar os amigos e vamos lá. Fiz aqui, ó. Vamos encontrar seus amigos que já estão postando no Mirreal para descobrir sua vida de verdade, tá? Então, aqui, claro, teve um erozinho aqui, não tem problema. Aqui, ele pede pra tirar uma foto, então. Olha aí. Então, olha o que, o bacana é que ele mostra, ele tira uma foto de frente do que você está fazendo e uma foto do que está lá na frente e uma foto de você também. Então, o que você está fazendo ali na frente e atrás, como você pode ver aqui na imagem, ó. Agora, eu clico aqui pra publicar, ó. Ó, apenas meus amigos, tá? Pra compartilhar aqui, pra visualizar, beleza? E olha aí, tem um cronômetro. Ali, eu enviar a opção, ó, 16, 1 minuto e 15, pra mim publicar. Se passar esse tempo aqui, não vai mais valer. Tá? Então, vamos enviar e pronto, ó. Podia escrever uma legenda ali, no caso, mas não vou colocar agora aqui. Então, ó, ó, posso colocar aqui, ó. Testando. Birreal. Isso aí. Vamos colocar ali e vamos colocar em enviar aqui, ó. Estando de real. Pode adicionar amigos aqui. Se clicar aqui em discover, ó, a gente consegue visualizar o que as pessoas estão publicando. Olha aqui, ó. Pode visualizar, como eu falei, a foto da frente da câmera e a de trás, o que que ela tem na frente dela, ó. Então, você não se escapa, porque ele faz a foto sua na frente e a sua foto, a tua reação e o que você tá batendo foto, né? Por exemplo, eu bati a foto minha que eu tô gravando aqui e automaticamente ele já pegou a câmera da frente e a de trás juntos. Então, você pode visualizar aqui, né? Então, você volta. Então, aqui no discover, pra visualizar, é como se fosse um feed, pra você visualizar as postagens de outras pessoas aqui. Então, aqui, agora eu vou fazer o que? Bom, já foi postado, pessoal. Já tá aqui. Aqui, eu posso clicar aqui pra adicionar amigos, né? Então, olha aqui, eu posso mandar convite, porque como o aplicativo é novo, então não tem ninguém que tá indo praticamente usando os meus contatos. Olha aí. Então, você que tá assistindo o vídeo agora, que for usar, já me adiciona ali, né? Osmar Cola, tá? Vai ali e procura ali pelo meu nome. Olha aí, ó. Pode me adicionar aí, ó. Tá aqui, ó. Então, é aqui que você tem que editar o seu perfil, tá? Ó. É visível apenas para você, tá? Últimos 14 dias. Hoje é dia 13. A minha conta aqui, então, é birreal. É arroba osmar cola. A data que foi criada e tudo mais. Deixa eu ver aqui uma coisa, se a gente pode colocar foto. Ah, pode sim. Aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui, ó, mesmo agora, aqui, ó. Vou fazer uma foto aqui, ó. Ok. Então, beleza. Olha só, eu coloquei uma foto minha também ali. Nome do usuário, nome completo. Posso colocar uma biografia aqui, ó. No caso, né, ó. Posso estar colocando aqui uma biografia. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se dá para colocar aqui, ó. Trabalho com marketing digital e YouTube. Isso aí, ó. Ok. Beleza. Já fiz aqui tudo legal. Eu já estou com a minha postagem ali, tá? Então, aqui eu posso visualizar. E é dessa forma aqui, mais ou menos, pessoal, a princípio de como funciona essa plataforma, tá? Então, olha aqui. Aqui é os amigos. E para finalizar, pessoal, olha só aqui, ó. Você clica aqui em Discovery e aí, ó. Quer tornar o seu bi-real público. Então, se você quer, por exemplo, aquela foto minha que eu publiquei, que eu fiz ali, ó. Adicionar o meu bi-real ao Discovery, ó. Pronto. A minha imagem também vai estar aparecendo aqui entre as outras demais agora também, tá? Então, é legal de uma forma bem bacana, porque vai pegar... é uma forma bem real mesmo de como você vive a sua vida. Você vai estar mostrando a realidade mesmo ali para as pessoas que te seguem, tá? Então, é um aplicativo diferente. Um aplicativo um pouco... foge um pouco da realidade dos outros. TikTok, Instagram e tal, né? E por isso que eu já te peço e comenta na descrição do vídeo. O que você acha deste novo aplicativo? Essa forma de publicar imagens de forma real, batidas na hora ali. Se isso vem para ser... vai crescer mesmo? Vem para disputar com alguma dessas outras redes sociais ainda ou não? Ou se isso aí é só mais um aplicativo que surge? Porque vários aplicativos surgem, depois de um tempo, acabam ficando para trás. Já tem alguns outros exemplos aí de aplicativos que surgiram, tiveram um up aí, mas depois desapareceu. Será que o bi-real vai vir e vai ficar? Comenta na descrição do vídeo o que você acha, a sua opinião. Eu agora vou ficar aqui mexendo, fuçando um pouquinho mais para conhecer um pouco mais sobre esse aplicativo. E claro, depois a gente volta fazendo mais vídeos. Eu vou ver aqui mais coisas, mais funções, mais coisas para me trazer mais dicas sobre o aplicativo, tá? E por isso que eu peço e já digo, se você quer saber mais tudo sobre as redes sociais, aplicativos novos, programas que surgem... Se inscreva aí no canal. Beleza, pessoal? Até mais então, um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho